Com vocês, pra vocês, olha! Olha, você tem todas as coisas Que um dia eu sonhei pra mim Minha cabeça cheia de problemas Não importa, eu gosto mesmo assim Tenho os olhos cheios de esperança De uma cor que mais ninguém possui Em mim, traz meu passado e as lembranças Coisas que eu quis ser e não fui Olha, você vive tão distante Muito além do que eu posso ter Eu que sempre fui tão inconstante Te juro, meu amor Agora é pra valer Olha, vem comigo aonde eu tô Seja meu amante e meu amor Seja comigo o meu caminho E viver a vida só de amor Olha, você vive tão distante Muito além do que eu posso ter Eu que sempre fui tão inconstante Te juro, meu amor Te juro, meu amor Amor é pra valer Olha, vem comigo aonde eu tô Seja meu amante e meu amor Amor Seja meu amante e seu amor Seja comigo o meu caminho E viver a vida só de amor 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 Obrigado.